Música 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 Atenção guerreiros Quem for de fé, quem for da cultura, quem for da paixão Quem for da natureza, receba Capieca Música 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 Beleza galera, aqui você está aqui no Campo da rua Primeiramente, boa noite, é um prazer Deme Rossi estar de novo aqui educating around Oque é grande Beleza Música